Senhoras e senhores, nosso cordial bom dia, Deus seja louvado, o nome do senhor exaltado. É um prazer estar aqui na tribuna desta casa novamente, todos da, saudar todos da imprensa, meus irmãos, minhas irmãs parlamentares, mesa, meus irmãos, minhas irmãs policiais, bombeiros militares. Mas serei breve, hoje estamos dando entrada como indicação ao senhor governador Flávio Dino, com relação, pedindo a lei de exceção de ICMS para compra de armas de fogo para os policiais militares, bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários ativos e inativos. Senhores, nós já estamos vindo de patamares piores, porém a situação ainda é preocupante. Quero dizer que, há algum tempo atrás, este cabo que vos fala chegava no quartel, cautelava a arma da polícia, ou seja, pegava a arma da polícia, colocava na cintura, patrulhava as ruas durante 12 horas, voltava para o outro quartel e devolvia a arma. Fomos para as ruas, com o movimento independente liderado por mim, e conseguimos coletes e pistolas para os policiais militares e bombeiros militares. Porém, há uma dificuldade devisa a defasar esse salarial dos policiais que não vão destapar o sol com a peneira, que é ainda muito grande. E este não tem, muitas das vezes, o poder aquisitivo de comprar uma arma particular. E tirando, fazendo a isenção do ICMS, nas armas, dará a possibilidade desse policial adquirir. E é importante citar que, hoje nós temos grupos organizados, facções, que mandam e querem a cabeça dos policiais, querem a morte dos policiais. E a função nossa, como parlamentar, é a função do poder executivo dar a tranquilidade para este policial e para a sua família o direito, pelo menos, da defesa. Que este policial possa ter sua arma para a sua própria segurança e também para a segurança de outrem. É inadmissível que o homem que patrulha as ruas, que guarde a sociedade dos bandidos, não pode ter sua própria proteção. Portanto, creio que essa indicação é de inteira e grandiosa importância para os nossos policiais, bombeiros, agentes civis e agentes penitenciários. E mais, se vier, mete fogo nos caras. Muito obrigado.